É isso aí galera, estamos de volta aqui, agora é o bloqueio de Rochester, só que ele tá pedindo para eu vir para cá. Será que faltou fazer alguma coisa? Porque tem bastante inimigo, né? Será que ele abre aqui? Tá, preciso daquela chave. Antes, eu acho que tem dois caras aqui ó. Vamos lá, ele me viu. Mesmo assim ele não consegue, mesmo se ele vier, ele não consegue me pegar sozinho não. Bora fi, só falta um para você cair, dois. Uai, eu defendi. Ih, o cara passou ali e nem me viu. Ele tá ali, mas eu acho que ele daqui ele não me acerta não. Beleza, vamos esvaziar o forte. Bora fi. Não adianta não, vocês não vão me pegar aqui? Tomou. Ah, eu tô usando aquele golpe especial. Se eu for correndo e apertar R1, aí eu consigo, tipo, dar uma pancada mais forte. Foi. Eu não sei, mas eu acho que daqui... Eu não sei, mas eu acho que daqui... Não, já era. Toma essa! Uai! Não tá defendendo mais não? Pronto. Vamos lá, descer pra dar a pancada. Ele não tá mais. Eu já usei todos os... Bora, finaliza. Aí. Era esse aqui que tava com a chave. Nossa, quebrou a cabeça na pancada. Bora, me dá essa chave aí. Fica escondendo a parada, rapaz. A corrente é ali, mas antes... Não, é com certeza que eu vou tirar todo mundo daqui. Pode ter certeza. Ah, daqui que eu abro... Daqui que eu quebro o negócio. Do outro lado. Pra poder ir lá pra baixo e pegar as coisas. Oxe, é ruim, hein, que alguém me viu. Não tem como ninguém ter me visto. Mas tem que tomar cuidado com aqueles outros ali. Depois eu vou pelo lado de lá. Ah, tem... Ah, a ação tá cheia. Esse aqui dá pra pegar fácil. Beleza. Tem outro ali, a gente vai pegar também. Não vamos deixar ninguém vivo, não. Só no stealth, ó. Não dá nem pra saber. Beleza, esse aqui ainda deu o loot. Tá ótimo. Eu vou, mas antes de eu ir pra lá, eu tenho que fechar os caras daqui, né? Uai, se tem alguma coisa aqui, eu não tô sabendo, não. Tá, aqui tá a limpeza. Tem um cara do lado de lá, é, antes de eu ir no meio que tá todo mundo junto, eu tenho que pegar primeiro os que tão separados, né? Pronto, amigo. Não precisa mais ficar de guarda, não. Agora já é, Elvis. Agora tem que ir na galera. Hoje não é um bom dia pra ser tem. Por quê? Soube de alguma coisa? O sósia dele foi raptado da serraria em Beeman's Field. Ah, eu posso quebrar os negócios ali, ó. É novidade pra mim. Bora, fi. É isso que eu estou dizendo. Ou é um recado, ou alguém planejou raptá-lo. Ou tem um paixão do meu. Eles vão me enxergar. Não, não. Baixa, 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 baixa. Eu vou ter que sair daqui, senão eles vão me ver. Uai, talvez daqui... Ah, tem outro cara ali, ó. Mas talvez daqui eu consiga derrubar o negócio ali na cabeça deles, ó. Não, tá muito longe. O outro tá achando que viu alguma coisa, não viu foi nada. É, mas ele tá vindo, né? Ele tem que ficar de olho naquele outro ali também. Pronto, maluco, já fui. Uai. Ah, tá. Eu posso pegar esse aqui outro. O cara ali tá achando que tá me vendo, mas não tá. Uai, se tem alguma coisa pra cá, eu não vi ainda. Mas normalmente fica, né? Eles deixam alguma coisa. É, aquilo ali é só no final. Pronto. Já fui. Vai acabar que não vai precisar. Quebrei. Hihihi. Vocês não viram, foi nada. Menos um. É, eu acho que não falta mais ninguém, não. Deixa eu ver. Não, carregar. Ah, o cachorro. Mataram o cachorro. Presa de cachorro. Eu, hein. Pra que que eu vou precisar desse negócio? Bom, pelo que eu sei, já foi todo mundo, né? Ah, é verdade. Vou pegar umas flechas aqui. Deixa eu terminar de quebrar. Ah, aquilo ali eu posso deixar... Pode ser que tenha alguma entrada ali pra baixo, né? Aí ele já abre logo. Bom, agora definitivamente eu estou pronto pra ir pro liberar as correntes. É, não é fácil. Vocês viram como é que é simples, né? Basta fazer as coisas do jeito normal. Tá, aqui eu já sei como que eu vou fazer, mas antes... Deixa eu pegar aqui o tesouro. Tem mais? Tem não, não dá pra quebrar. Vamos lá, quebrou aqui. Aí quando eu quebrar o outro, a corrente é liberada e os navios podem passar. Pronto. Beleza. E não vai ter ninguém na Fortaleza, porque eu já fechei o geral, né? Derrubada a corrente, Guidric e os navios poderão passar. Agora vamos lá pra cima. Acho que a gente... Ó, tem que se reunir com eles. Provavelmente a gente vai ter que vir junto com os navios. É pra cá? É pra lá. Olha. Eu achei que ia tomar dano, mas não. Bom, bloqueio de Rochester já foi resolvido. Agora... Só tem que chamar o cavalo. Achei que ele tava mais rápido, hein? Vambora. É, pelo menos esse daqui tem uma resistência muito maior do que aquele outro lá. Provavelmente foi algum lobo. Aqui, ó. Tem lobo aqui também. Mas eles não alcançam o cavalo nem de jeito nenhum. E outro que o meu cavalo, ele sabe nadar, né? Se eu quiser... Pronto. Tudo feito. Pode não ter que falar com o cara aqui, não? É, que história é essa de comer e esperar os amigos? Não vamos atacar, não? Tudo pronto. Junte seu exército. Vamos tirar esse rato da toca. Galera batendo um PF antes da luta. Afirma as facas. Eu não gosto de usar o martelo porque demora demais pra dar o golpe. Preferei seus dois machados pequenos na mão que é a mais rápida. Curtividade e praticidade. Vamos que vamos. Fortaleza de Rochester. Não era pra ter mais ninguém, hein? Pelo menos não na parte da frente, que eu já limei geral ali. Tá, é, mas sempre tem, né? Não, aqui, tacar flecha. Eu vou subir lá, ué. Pegar os caras lá na mão. Não dá, né? Vamos embora. Sai. Vambora, no meio do fogo mesmo, não tem problema não. Esse cara fraco, rapaz, não aguenta um foguinho. Tá achando? Acho que mais um a gente dá conta. Vambora, vambora. Ué, pra mim já tinha quebrado, hein? Ainda não? Rapaz, que fortaleza forte, hein? Pronto. Então vamos apagá-las. Então vamos apagá-las.